Música O Colégio de Líderes da Alerjio se reuniu novamente para debater as emendas apresentadas ao projeto de lei complementar e a proposta de emenda constitucional enviadas pelo governo estadual sobre a reforma previdenciária para os servidores públicos do Estado. Os parlamentares questionaram a proposta do governo em relação às regras de transição, ou seja, o período adicional que deverá ser pago pelo contribuinte baseado no tempo que o servidor ainda precisava contribuir antes da vigência da PEC. O texto inicial do governo previa um pedágio de 100%, mas que, de acordo com o presidente da Alerjio, deputado André Siciliano, cairá para 20% com as emendas dos parlamentares. Ele ainda informou que a PEC e o PLC passarão a valer a partir de 1º de janeiro de 2022. Tem todo tipo de emendas, tem de 30%, 40%, 60%, até 70%. Então, o que está chegando é que a gente vai poder adotar o 20%, tem 95% acordado nesse tema. Em relação, quando passa a valer as modificações da PEC 63 e do projeto de lei complementar 49, já chegamos também a um consenso que vai valer a partir do 1º de janeiro de 2022. A gente calcula que o Estado tem chance, no final de dezembro de 2021, de assinar o novo regime, mas ele poderá demandar mais tempo. Então, valendo a partir de 1º de janeiro de 2022, a gente resolve muitos dos problemas daquela transitoriedade que foi discutida aqui. As regras de transição previdenciária para policiais civis e penais e agentes socioeducativos também foram amplamente debatidas na reunião. Parlamentares defendem o percentual de 17%, assim como é pago pelos policiais militares. As atividades desenvolvidas pela polícia civil, pelo DGAS e pelo sistema penitenciário são atividades de segurança, em que esses profissionais se colocam em risco da mesma forma que os policiais militares. Os policiais militares não têm limite de idade para se aposentar, da mesma forma que a regra de transição para esses profissionais à polícia militar é de 17%. Então, eu não entendo qual a motivação que vai permitir que para a polícia militar a regra de transição prevista em lei federal é de 17% e para os policiais civis, sistema penitenciário e DGAS seja de 20% ou de 30%. O líder do governo na LERJ, o deputado Márcio Pacheco, comentou os acordos firmados com o Poder Executivo que não vão alterar direitos já adquiridos pelos servidores, como por exemplo, a manutenção do abono permanência e de pensões previstas na lei geral atual, assim como a paridade e integralidade para os servidores da segurança pública. A questão do abono, as questões das pensões, nós vamos respeitar a legislação que já está em vigor, não haverá mudanças para os servidores. Há ainda uma questão sobre a idade mínima, que também é uma imposição federal e que a gente, o Estado do Rio de Janeiro, precisa fazer adesão. Mesmo assim, as regras de transição, que é um pedágio, que é o famoso pedágio, a gente vai tentar minimizar o máximo possível, inclusive respeitando a legislação federal e na questão da idade mínima, também respeitar a legislação federal sem tirar direitos já adquiridos. O presidente do Rio Previdência, Sérgio Aureliano, explicou que as mensagens enviadas pelo governo alérgio foram baseadas na PEC Federal, que já estabelece regras previdenciárias. Ele lembrou também que segui-las foi uma exigência do governo federal para garantir a entrada do Estado do Rio no novo regime de recuperação fiscal. As coisas que a gente tem como flexibilizar, a gente está flexibilizando, mas tem algumas coisas que, infelizmente, não tem como flexibilizar, entendeu? Por exemplo, o problema da idade mínima. Eles alegam que não tem isso, mas tem exatamente no artigo 12 do decreto. O item 2 fala que a gente tem que fazer a idade mínima e as regras de transição. Ou seja, para você mudar de uma emenda para outra, tem uma regra. Você não pode ir exatamente com os direitos que você tem numa regra para ir para outra se você não adquirir o direito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí